O milagre de Manassés. Deus apagou da minha memória o meu passado de sofrimento. O milagre de Manassés é sem limite, né? Quando tiver no bolso vai embora. Você trabalha? Trabalho. Ganha para sustentar o vício? Ganha para sustentar o vício. Você usou maconha ontem? Sim, senhor. Baixa as mãos. Olha para mim. Fecha os olhos. Receba o milagre de Manassés no nome de Jesus. Fecha os olhos. Receba o milagre de Manassés. Apaga da memória dele, meu pai. Nome de Jesus. Olha para quem? Como é que você se chama? Danilo. O que você está fazendo aqui no altar? Eu não sei não. Minha mãe estava ali. Espera aí. Você é viciado em cocaína e maconha? Sou não. Eu uso não. Minha mãe estava ali. Espera aí. Espera aí. Você é viciado em cocaína e maconha? Sou não, senhor. Você fumou maconha ontem? Eu não. Não. Jamais. Você não fumou? Não, não. Você falou para mim que usou maconha ontem? Fumei não, senhor. Minha mãe estava ali. Quem ouviu ele falando que ele usa cocaína e maconha lá? Cadê a mãe dele? Cadê a mãe dele? Vem cá, mamãe. Vem cá correndo. Vai correndo, viu, mamãe? Ele é seu filho? Meu filho. Você tem certeza? Absoluta. Seu filho é viciado em quê? Cocaína, maconha. Sua mãe, às vezes, é viciado em cocaína e maconha. Ela é doida demais. Sua mãe é doida? É lógico. Eu não faço isso, não, senhor. Faço isso, não. Por que que a sua mãe vai mentir? Ai, sei não. Fica de pé. Pula dessa cadeira. Dá grito de glória e grito de aleluia. Ele é maravilhoso. Abraço, seu novo filho. Diga para você, Jesus é maravilhoso. Diga para você, Jesus é maravilhoso.